Olá, 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 queridas almas infinitas de luz, como é que vocês estão? Passando pra desejar um feliz ano novo pra vocês, cheio de luz, cheio de amor, eu acho. Desejamos a você que nos acompanha e acompanha o Astro Brasil, o Espaço de Gratidão, a Juliana Negri, enfim, pra vocês aí que são alunos, amigos, família, feliz ano novo pra todo mundo, com muita luz, com muito amor, com muita coisa boa, com muita abundância. Que a gente consiga crescer, que a gente consiga evoluir, mas que a gente também consiga conquistar, que a gente consiga vencer, que a gente consiga crescer como uma pessoa, crescer no espiritual, crescer no material, crescer em todos os sentidos, que a gente possa, neste novo ano, transformar cada desafio em uma oportunidade única de avanço, de ascensão, de crescimento, de evolução, de tudo que a gente merece. Feliz ano novo. Beijo. Beijo.